Fala galera bruta sejam muito bem vindos a mais um vídeo vídeo de hoje eu vou dar uma volta naqueles só que eu vou ter que voltar lá para pegar a escova porque primeiro vou escovar antes de pôr a sela né e tem um tempão que eu não ando nesse desoiudo e vou lá pegar olha como é que passa verdinho vou lá pegar o freio e vou pegar a escova também já volto Voltei com freio e escova agora vamos colocar o cabresto nele pra gente escovar nem reclama que depois de anos você já vai trabalhar trabalhar entre aspas né já vai se exercitar com o cabresto olha gente cabresto como é que tá top cabresto que eu fiz ô véi esse cabresto aqui eu não tô gostando dele né esse aqui eu comprei esse aqui eu fiz Tem até aí no youtube mostrando como é que faz se você não viu ainda como é que faz esse cabresto ficou muito top ó muito top fica muito resistente confortável no bicho também você já vai aí no vídeo que eu vou deixar o vídeo aqui em cima e você já olha o vídeo aí que tá muito top assiste esse depois de assistir esse vídeo você já vai lá ver como é que faz o cabresto É fácil vai lá aproveita quando você for lá deixa seu like se inscreve aí no canal também que eu sempre coloco muito vídeo top aí escove ele aqui que eu gosto de tirar os pelos mortos sei lá sei lá não gosto de colocar a cela com respingos de chuva com pelo morto poeira não gosto porque senão estraga muito pelo e é ruim escove ele aqui bonitinho porque tá arrancando muito é tá saindo muito pelo eu tenho que raspar vou comprar uma raspadeira eu fui usar uma raspadeira uma vez só que ela já tá bem velhinha agora eu vou comprar um pra pra raspar ele gente quando vocês escutam falar de bacheiro isso aqui é um bacheiro mesmo bacheiro 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 mesmo eu coloquei aqui pra amaciar na hora que vou pôr a cela vou pedir uma manta na internet também olha a boca cheia de pelo pra tá colocando aqui pra essa sair nessa aqui eu vou deixar ó tá vendo que a gente tá querendo até morder tem muito tempo que eu não coloco vou marrer mais curto aí ele para tem muito tempo que eu não coloco cela aí por isso que tá assim mas é normal quando você não monta no carvalo com frequência igual hoje eu não tô montando mais no artilho com muita frequência por causa de aula e eu não tô ficando aqui assim sabe eu venho toda semana mas a gente vem e trata e vai embora aí agora que eu tô aproveitando porque é feriado né graças a Deus tô formando também vou ter tempo pra gravar bastante pra vocês quatro dedos atrás vou ter tempo pra gravar bastante pra vocês também e tal colocar a cela nele aqui rapidão senão o vídeo vai ficar muito grande vou gravar a parte da cela aqui pra vocês verem como vai ser a reação dele depois de muito tempo sem colocar a cela ele provavelmente vai querer morder alguma coisa do tipo mas se quiser a gente corrige né pra ele lembrar mas não vamos apertar ó tá vendo mas aqui já tá seguro aqui já tá amarrado curto lá então não vai acontecer ó vou mostrar pra ele que não pode na hora que o cavalo for de morder tem cavalo que acontece isso mesmo vai ser lá e fica querem morder você não pode achar tem que corrigir tem muito tempo que eu não monto então é normal só tem que tomar cuidado né aqui pra não machucar vocês vocês tem que tomar distância principalmente na hora de colocar a barrigueira atrás eu gosto de dar isso aqui pra colocar porque eu não uso esse aqui de polipropileno não porque é muito fraco e corre isso de arrebentar a salsa outra coisa que eu tenho que comprar também é uma barrigueira de couro porque a minha arrebentou como vocês podem ver eu tô usando essa corda aqui mas essa corda é boa e forte agora pega a barrigueira de trás cuidado e vamos colocar a barrigueira de trás nele mas tem que tomar cuidado mesmo gente xiu uai o cavalo fica muito tempo à toa ele acostuma sabe você tem que tomar qualquer tem que tomar bastante cuidado com qualquer tipo de coisa que ele tem que fazer com vocês ainda é bom você sei lá de longe apertar de longe pra não chegar muito perto o cara que ele foi de boa nossa que poeira isso pronto acabei de ensilhar ele coloquei o freio agora vamos puxar ele pra fora pra montar nós vamos lá no pastão que tá as bezerras vamos andar por aquelas bandas ali com ele colocar o suporte depois eu vou gravar pra vocês eu saindo com ele não pode deixar o cavalo já sair correndo é aquele dia que sair correndo tem que fazer sair com calma do jeito que você quer vem começar devagar primeiro vamos deixar ele correr quer que ele anda devagar no passo primeiro nós vamos lá nós vamos lá na bezerra vamos descer por aqui depois a gente vai dar a volta por lá descendo aqui é morrinho apesar que ele descer morro essa porteira aqui não tem jeito de abrir montado porque essa porteira aqui é muito ruim de abrir que ela tem que abrir e escorar sabe ó quer ver ó aqui eu chegava aqui a abrir eu tinha que empurrar ela como aqui é tudo morrado é perigoso de cavalo tropicar nesse trem aqui e ela volta sozinha também vou fechar ela aqui pra nós andar nesse pasto e eu to fechando ela errada também todo dia vocês veem eu apanhando dessa porteira não é aí que nós vamos nós vamos descer por aqui e de quenga vamos descer devagar deixa eu enrolar o cabresto aqui as vezes eu poderia andar sem o cabresto mas eu gosto de colocar o cabresto é ruim demais andar com o cabresto o cabresto fica em paia né gente vamos deixa eu ver se tá gravando tá gravando eu vou tentar gravar sem tá com suporte na cabeça passa aqui tu fica verdinho já ó verdinho, verdinho nós vamos lá nas vizeias aqui eles aqui eles parando pra quê? pra fazer suas necessidades nossa nossa senhora eriça podemos? vamos subir o morrinho aqui eles bezerram ali ai aqueles nunca sobem ai meu deus ai aqueles ia tá assustando as bichinhas coitadas de bezerra é Meg a Meg a Meg tem muito medo ah aqueles correndo atrás do bezerra que isso aqueles vamos por ali ó é bom andar no cavalo assim você fica um tempo sem andar mas depois você vai condicionando ele você vai dando uma voltinha dando uma volta de boa assim primeiro ai depois bora estrada nossa gente vocês tem que ver como é que o pasto tá verdinho a câmera não mostra muito não põe a qualidade toda do pasto mas fica muito verdinho ooo ó ó ó ó ó ó ó presta atenção aqui pra não bater nos tocos ó correndo é uma coisa só fica despreocupado mesmo aqui Nós vamos descer esse morro aqui Eu gosto de subir e descer o morro com aqueles Mesmo aqueles não sabem descer morro Então Vamos descer esse morro de boa Colocar o suporte aqui Que eu consigo segurar aí com as duas mãos Vamos voltar Eu nem apertei a barbela Tá frouxa Vamos passar aqui no caminho Que ele sabe que aqui passa mais devagar Como se ele soubesse o que é devagar Parou Vamos voltar Vamos aqui Vamos Vamos meu filho Esse morro seria muito ruim de abrir montado Tá vendo Vamos fechar aqui Meu cavalo tá aí A da corda tá do lado Se por um acaso eu precisar Não senhor Às vezes eu nem preciso de tempo montando aqui Mas agora eu tô precisando Vai voltar no ritmo que eu quiser meu filho Que isso Muito engraçado hein Foi meu gosto Ó Ó Ó Parou Aí agora eu vou Devagar Porque tem muito tempo que eu não ando Tá cheio de energia Nós vamos descer esse morro aqui Mas nós vamos passar por aqui Ó Sabe por quê? Ó Por isso Tá vendo E eu não apertei a barbela Ó Nós vamos passar por aqui E vamos no caminho bonitinho Não precisa de correr Não precisa Ó Viu Ele vem correndo pra entrar lá na casinha Ó Aquele seu foi tão bonitinho Agora você dá essa mancada Aí ué Nós vamos parar aqui Pronto Pronto Tem que ir trabalhando mais ele Toda vez que eu for trabalhando ele Eu vou mostrar pra vocês Então galera O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram do vídeo Deixe o like Inscrevam-se no canal Compartilhem esse vídeo E até o próximo vídeo galera Fui